o que que vamos fazer hoje de de café café da tarde gente uma coisa super difícil para gente comer esse friozinho tá ó a propaganda aqui não pode aparecer uma varinha pronta o que é de de cenoura de bolinho de cenoura tudo aqui ó olha que difícil que é esse negócio rapaz porém que levanta uma farinhada que é um negócio louco e depois que que vai meia xícara de óleo gente o negócio tem que ter experiência muito muito ó mexe em pedra de óleo que difícil ok olha que meu namorido fez só olha que ele fez nesse leite negócio daqui para abrir ele me abre aqui não a benção depois a gente que a loirinha que é meio burrinha né ó uma xícara de três quartos de xícara de leite três quartos de xícara de leite três ovos veja que difícil e depois mistura tudo mistura tudo bate por uns 4 ou 5 minutos e quando foram passar quanto tempo de forno uns 30 a 35 minutos tem que olhando depende do forno de um fogo pré-aquecido deixa pré-aquecido por 10 minutos a 180 aqui a gente põe 160 no nosso fogão porque ele é mais forte e dá certinho aí você vai olhando em cima para dourar hora que dourar você tira tira e come essa coisa tá vendo né ontem foi sopa hoje é bom nós vamos virar tudo o que um boi gostou do vídeo curte compartilha e ó que difícil essa receita só comprar farinha pronta é bobagem gente hoje em dia é muito melhor assim a gente vai lá